Nesse vídeo nós vamos falar sobre rede Madbus RTU, mas com um controle sequencial. A figura aqui ilustra uma rede Madbus RTU, onde existe um mestre, provavelmente aqui talvez seja a EAHM, diversos dispositivos escravos, mas no caso da nossa rede, quem vai ser o mestre, vai ser um CLP da linha DVP. No caso aqui, nós vamos usar aqui um DVP20SX2, esse canal nós vamos monitorar o CLP, aqui vai ser o canal pra EAHM no RS232, e aqui na saída serial como dá pra ver, então nós vamos fazer o controle sequencial, usando o sequencial de três servos drives, vamos usar aqui o ASDA2, usando essa conexão aqui, não vai entrar em detalhes sobre a conexão, porque não é o foco, certo? O software aqui, vamos mostrar também alguns exemplos de como construir esse sequencial, esse que é um exemplo do sequencial padrão, usando pra esse controle, um bloco pra deslocamento de bits, que está associado a algumas saídas usando uma constante, diferente. São 12 blocos de comunicação. Vou mostrar também outras maneiras de construir esses, essa comunicação, esses blocos. Aqui uma outra forma, onde quem dispara essa fila vai ser o retorno da comunicação, que é mensagem completada, dizer os prós e os contras de usar esse tipo de controle. Também vamos falar sobre um exemplo da WEG, aqui, pra não ficar simplesmente dentro do Delta, de onde também vai ser construído o sequencial. Vamos falar superficialmente sobre a configuração, porque nós vamos estar usando o servo drive, mas na configuração de modo speed, porque ele vai se comportar de maneira similar a um inversor de frequência, que como nós não tínhamos aqui disponível os inversores de frequência, acabei optando por usar os servos que eu tenho usado em outros vídeos mesmo, porque a lógica é basicamente a mesma. O servo dá um pouquinho diferente, um pouquinho mais de trabalho, mas pra ilustrar a aplicação funciona perfeitamente. de funcionar no modo speed, vou usar a P109 para fazer a variação da velocidade, deixei a velocidade fixa, a P109, depois eu vou falar de uma maneira bem rapidinha, porque eu tenho um vídeo que explica como funciona o modo speed, mas aqui nós vamos usar a P109, para fazer essa variação da velocidade, vamos fazer leitura e gravação, ou seja, nós vamos usar um bloco para o servo 1, para o servo 1, para ligar o drive, um bloco para fazer a inversão da rotação do motor, um bloco, desculpa aqui, aqui é um bloco de leitura da velocidade, aqui é um bloco da inversão da direção do motor, e aqui é um bloco para a gravação da velocidade do motor, isso para cada motor, são 3 motores, então são 12 blocos. aqui, são esses 3 motores aqui que a gente tem usado, que nós vamos usar, é que a EHM, a comunicação não é Madbus, é o 232, porque ela não é o mestre no caso, o mestre vai ser o CLP, e vamos emular a saída serial, que é com 1, isso vai ser um exemplo, onde eu vou usar o modo fixo, para explicar quais são os problemas, se você não usar o sequencial com muitos blocos, e esse aqui nós vamos fazer o controle de fato, está dando timeout, porque os servos não estão ligados, e faz parte, vamos criar um bloco de erro, vou ligar os servos, como não são estabelecidos, não tem timeout mais, vou mostrar a maneira como a gente fez, uma maneira básica de fazer esses controles, aqui, eu tenho controle de gravação e leitura das velocidades, aqui eu estou gravando e aqui eu estou lendo, aqui eu vou ligar e aqui eu vou inverter, vou ligar os 3, nosso ruído básico deve aparecer, porque dá muita interferência quando eu ligo o servos no meu micro, aqui eu vou fazer a inversão da velocidade, aqui nesse caso, mesmo caso nesse, mesmo caso nesse, mesmo caso nesse, aumento a velocidade, em todos os casos, aqui eu paro, esse bloco está indicando a leitura, não a gravação, ou seja, a cada vez que eu digito essa tecla, eu estou gravando uma velocidade no servo, e através de uma rotina, estou lendo a velocidade que eu gravei, certo? Acredito que vão dar para esclarecer algumas dúvidas, obrigado.